O convite foi em Brasília, eu não pude ir, e aí eu pedi para um representante meu, que foi o professor Francisco, ir, e assim, não tinha muita informação do que era o projeto, tanto que quando teve que iniciar, eu realmente estava sem noção do qual era a participação da escola, e a partir disso a gente teve algumas orientações, vieram as pessoas aqui do projeto, e nós começamos. Foi uma necessidade mesmo, porque assim, quando eu vi que a coisa era um pouco maior do que eu pensava, e que precisava do envolvimento realmente da escola, inicialmente houve essa falta de comunicação. A informação que veio é que a escola não ia se envolver, que era um projeto do Ministério, que a escola ia sediar, e a partir disso toda a gestão seria do GHC. Até então, era esse entendimento que eu tinha, e me coloquei só de observadora. Só que assim, para a execução aqui no Estado, é preciso mais envolvimento. E o CETAM, nós temos uma estrutura muito grande nos municípios, nós temos representantes em todos os municípios. São quantos? São 61, 62 comunais. Representantes da Secretaria de Educação? Não, da nossa instituição, CETAM. Nós chamamos de gerentes acadêmicos. Perfeito, tem um gerente acadêmico administrativo? Isso, em cada município. Ou ele foi capacitado para gerir os cursos também, não só na área de infraestrutura, mas também na área teórico acadêmica? Não, não. Ele faz só a parte administrativa. É aquele articulador nosso dentro do município. Precisava desse envolvimento maior do CETAM, não da escola enquanto unidade de formação em saúde. Precisava do envolvimento do CETAM, que era buscar nesses gerentes acadêmicos a parceria para que esse curso fosse desenvolvido no município. E eu vi nisso uma alternativa. Foi quando eu chamei a coordenadora que foi selecionada e tentei fazer esse link, mas assim, foi um pouco difícil. Por quê? Relacionamento, entendeu? Entre a coordenação e a escola. Entendeu? Então, assim, parecia assim que ela realmente queria deixar a escola à parte das ações do projeto. E nesse meio foi que eu, nas reuniões que a gente ia no ministério, eu via que as outras escolas se envolviam bastante. E eu achei aquilo estranho. E aí fui conversando com as outras pessoas e disseram, não, nós que estamos à frente. Eu disse, mas como assim? Lá na escola eu não tenho envolvimento. Aí foi quando eu procurei a coordenação e pedi uma reunião até com a Mônica Durant, para que isso fosse esclarecido. Qual era realmente o envolvimento da escola nossa nesse projeto. E foi quando houve uma maior interação. Foi esclarecido que a escola era um ator dentro do processo realmente. E que eu teria autonomia de tomar algumas decisões. E foi quando eu tentei ser mais presente e tentar conduzir a coisa, porque eu via que a coisa estava muito devagar. Para a dimensão que é o nosso estado, aquilo estava me angustiando. Que eu não via a coisa andar. Mas assim, realmente foi um processo muito complicado para a gente aqui do norte. Não sei se foram nos outros estados do norte, mas aqui no Amazonas foi. Por conta de... faltava capacitação dos tutores. Faltava estruturação de algumas coisas, entendeu? Estrutura? Estrutura mesmo de ter os tutores passagens, não sei o quê. Essas coisas de infraestrutura mesmo. E aí foi quando a gente conseguiu dar um start maior, mas mesmo assim eu ainda achava que estava devagar. Entendeu? Nosso estado, ele é muito difícil. Por quê? Porque, assim, a estrutura do projeto pensou, não sei se não pensou no nosso estado, na nossa região. Porque, assim, até o deslocamento pensado foi em quilometragem. Calcular uma ajuda de custo por quilometragem se a gente não tem estradas. Nós temos rios, entendeu? Então, foi muito complicado isso. Até conseguir convencer a infra de que os nossos teriam que ser diárias, porque nós temos viagens para o interior que duram até 10 dias dentro de um barco. Entendeu? Passagens aéreas aqui são mais caras do que a gente ir lá para o Rio Grande do Sul. É muito complicado, entendeu? Então, o custo para a nossa região é muito maior. E parece que isso não foi previsto, entendeu? Foi pensado, assim, numa questão de regiões do Brasil, mas não particularizando a nossa região, que realmente tem peculiaridades muito diferentes. E eles se adequaram? Vocês conseguiram? Nós conseguimos, mas muita coisa a gente fez parcerias, né? Na questão com o município. O nosso gerente acadêmico, ele tem uma certa persuasão, não? Como é que a gente pode dizer? Uma certa... É, com o prefeito, aí eles conseguiam estadia, conseguiam alimentação pela prefeitura. E aí a gente fez essa parceria de que, para que aquela ajuda de custo que saía para o tutor, ficasse um pouco melhor. Por quê? Porque nós não conseguimos formar os tutores das regionais. Não muitos, entendeu? Poucos. E aí, para... Por causa dessa dificuldade, entendeu? De... Por mais que a gente formasse um tutor de uma regional, até para ele se deslocar do município dele para um que a gente diz que é próximo, às vezes é dia, às vezes... Então, vocês resolvendo essa questão com parcerias... Institucionais, isso. Geralmente com a prefeitura, a Secretaria de Educação, normalmente, é isso? Com a Secretaria de Educação. Não, é... Até a Secretaria de Saúde ajudou bastante. A Secretaria de Saúde, a Secretaria de Ação... Porque o pessoal da Saúde Mental aqui, da Suzana, também teve uma boa influência. Eles ajudaram bastante. Então, foi a saúde mental envolvendo, a coordenadoria, o articulador lá na região... Isso. A Secretaria de Educação, o município, de uma forma geral, várias públicas se envolveram para poder dar condições desse acesso. Houve uma grande parceria mesmo. Havia uma falha de comunicação entre a coordenação anterior, tanto que quando houve um problema maior, aí houve uma substituição da coordenação, e aí foi quando assumiu a Jussara, e a partir daí eu tive maior autonomia. Com a Jussara, eu pude sentar e dizer, nós vamos fazer assim, 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 entendeu? E a partir daí nós conseguimos, realmente, que eu até parabenizo ela pela coragem que ela teve, porque, realmente, o que ficou foi os piores municípios de deslocamento, de execução, e, realmente, ela teve bastante força e coragem mesmo de encarar esse desafio. E ela conseguiu completar os 62 municípios. Ela intensificou essa parceria. Até os telefones aqui são difíceis, né? Mas houve um contato maior de por e-mail, entendeu? Porque a gente tentou mesmo envolver o gerente, que, na coordenação anterior, parecia, assim, que não havia, assim, envolvimento do gerente acadêmico, do CETAM, que a gente colocou como um ator, assim, no interior, muito importante. Como a gente não é vinculado à Secretaria de Saúde, é o que houve lá dentro, eu não sei te explicar. Mas, assim, o envolvimento da saúde mental foi, por conta da Lourdes, ela disponibilizou o pessoal dela para que houvesse maior interação entre o pessoal do interior com o curso, para que ele tivesse maior conhecimento do que era essa capacitação. O processo pedagógico mesmo, né? Que é mais interação com o fazer do profissional, coisa que a escola ainda está caminhando nesse sentido, porque nós temos uma estrutura muito tradicional, aquela da transmissão de conhecimento mesmo, e essa parte da metodologia ativa, que já foi utilizada nesse curso, que é buscar mesmo, dentro do conhecimento do profissional, trazer para a melhoria, né, dos processos, das práticas, isso a gente ainda não trabalha, entendeu? Que é uma luta minha, constante, mas, assim, é bem difícil. Nós fazemos contratos temporários, e alguns desses profissionais que participaram da tutoria, do caminho do cuidado, também são nossos instrutores. Então, isso com certeza já mudou um pouquinho o olhar deles, já vai melhorar quando eles estiverem em sala de aula, já vão procurar intensificar mais esse valor do conhecimento do aluno, e eu acho que melhorou bastante. Esses alunos que estavam aqui, que eram os ACS, pouquíssimos estavam em sala de aula, né, a gente estava terminando já algumas turmas do ACS no período noturno, mas a gente vê que até a atuação deles no final, eles dizem que foi diferente, que eles aprenderam bastante dessa forma, então a gente vê que há uma mudança. O que ficou difícil para a gente foi justamente essa, a forma que foi pensado, que era presencial, dispersão, presencial, dispersão, na nossa região também é muito difícil, por conta desse deslocamento, porque se a gente tem uma dificuldade de deslocamento de uma vez, aí depois tem que voltar para ir de novo, aí tem que voltar para ir de novo, e isso prejudicou bastante. Isso também foi outra negociação que nós tivemos que fazer com as coordenações, para que tivesse uma nova orientação, para que a gente conseguisse executar não tão espaçado como foi planejado. Conseguimos fazer com que a coordenação aceitasse a gente fazer o sistema 3.2, entendeu? Tipo, faz os três encontros, aí há uma dispersão maior, né, um período maior para que as atividades fossem executadas, o que ficasse para dispersão, e aí haveria um outro encontro, então ficava encontros, dois encontros presenciais. Isso. Eu achei, assim, a comunidade de prática um pouco devagar, sinceramente. Eu entrei na comunidade só como observadora, né, e eu observava, assim, muito devagar. Eu não via essas conversas, esse compartilhamento, eu não notava. Aí, no final, assim, que eu acho que houve uma cobrança maior da coordenação, que eu vi que houve um maior envolvimento. Mas, assim, aqui teve muito problema de relacionamento, como eu falei, então não sei se isso impactou. A montagem da equipe foi feita como? Por isso que eu estou te falando. A pauta da minha ida na primeira reunião me tirou muita informação que eu deixei para outra pessoa resolver, entendeu? Eu não interferi. A equipe foi montada por uma pessoa daqui da escola? Isso. Por pessoas de fora da escola e não da escola? Isso. Não eram pessoas da escola? Não, não. Era uma coordenação e algum apoio? Não, alguns apoios foram indicação minha, porque já tinham conhecimento do processo, já sabiam como era o andamento de oferta de curso no interior, que já trabalhavam em projetos comigo. Perfeito. Entendeu? Mas, assim, não houve uma união da equipe, tanto que as pessoas da nossa equipe houve muita troca, muita troca de apoio e, ao final, teve a troca da coordenação e eu acho que isso prejudicou um pouquinho no andamento. Mas vocês recuperaram depois que vocês atingiram a meta. Graças a Deus, graças a Deus. Vocês recuperaram todos os municípios? Todos os municípios. E superaram a meta? Isso. A Jussara, ela já era do CETAM, né? Ela já trabalhava no CETAM e ela já tinha essa expertise de trabalhar com o interior. Perfeito. Ela já conhecia muitos gerentes acadêmicos. Então, eu acho que esse relacionamento dela, mais chegado com esses gerentes, propiciou mais essa... O que a gente conseguisse executar? Se você fosse gestora desse projeto, o que você faria diferente? O que eu faria diferente? Como gestora... Se você coordenasse esse projeto, o caminho do cuidado? Desde o início, eu veria as particularidades regionais para que a distribuição de... Faria uma distribuição de recursos diferentes. Como é que seria aqui? Como é que você faria? É porque, como eu falei, aqui os custos são muito altos. As dificuldades são maiores. O tempo é maior. Então, eu acho que eu veria tudo... Olhava desde o início toda essa parte de execução regional mesmo. Porque, assim, eu vejo que... Quando a gente viaja, a gente vê que para lá, para o Sudeste, tem estradas para todos os lugares. E aqui, uma hora eu estou em outro município. Aqui, o município mais próximo é Iranduba, que agora a gente está com facilidade porque foi construída a ponte. Mas antes, a gente tinha que pegar um barco ou uma balsa para atravessar. Agora não. Agora a gente consegue chegar lá em uma hora. Até menos, por conta da ponte. Mas é o mais próximo. O resto todos são muito longe. A internet, para a gente, é muito difícil. Tem município que não existe. Inicialmente, a exclusão da participação das escolas na gestão mesmo do processo, eu acho que foi prejudicial. Porque colocar as escolas durante o processo, eu acho que foi uma falha. Eu acho que a escola, já que ela ia ser parte do processo, ela deveria estar desde o início. Ter o conhecimento desde o início do que era. Entendeu? Porque, como eu te falei, eu não sabia de nada. Eu acho que trouxe um ganho para a escola. Esse novo olhar, que é o que eu venho lutando, e isso eu acho que vai ajudar bastante. A parte de interação tecnológica, para a gente, é um pouco inviável. Principalmente, se for aplicado na área indígena. Até porque, e também na área indígena, teria que ter uma adequação, que é muito diferente. As culturas, algumas coisas assim, para lidar. E é uma coisa muito interessante, porque nós temos um grande número de alcoólatras mesmo, na comunidade indígena. Eles usam muito álcool. E quando não tem a bebida, eles usam o álcool puro. E isso eu acho que seria um grande, uma grande iniciativa, para que esse curso fosse, realmente, para que fosse direcionado para o atendimento do indígena. Mas teria que ter uma nova roupagem, uma nova estruturação. É complicado. E a escola, ela não tem estrutura. Nós não temos estrutura para pensar dessa forma. Nós conseguimos recursos da secretaria através de destaque orçamentário. Nós fazemos os projetos de acordo com o recurso disponibilizado. E aí, vai para a CIB, para a aprovação. Se for aprovado, eles fazem o repasse financeiro para o CETAM. Diretamente para o CETAM. Esse projeto, teve algum colegiado que vocês montaram, política, com presença de cozenos, gestão básica, de saúde mental? A escola, não. Não sei se o departamento de saúde mental fez alguma movimentação quanto a isso. Não houve nenhum movimento nessa linha de um colegiado gestor. Não, foi direto com os articuladores e o processo se deu. Mais alguma coisa, Cassia, que você gostaria de colocar? Eu acho que a gente conversou bastante. Muito obrigada, então. De nada.